Fala galera, beleza? Mais um DimPlay aqui no canal trazendo aqui pra vocês um tutorialzinho rápido de como vocês conseguem pegar esta armadura de Milad ou também a armadura ISO do jogo É bem simples, é bem fácil, só precisa seguir alguns passos aqui do jogo, é bem intuitivo e bem fácil aqui, vocês vão ver no vídeo a seguir Rapidinho vocês conseguem pegar, eu peguei em menos de uma hora praticamente, o mais demorado mesmo é pra você revelar alguns pontos pra facilitar a jornada, o resto é bem tranquilo Fala galera, se prepare, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhuma notificação Então vamos lá galera Então galera, pra você pegar este trase é até que bem fácil, o que você tem que fazer? Você tem que ir pelo mapa Aqui ó Aqui já identificou aqui o membro Durante o mapa, ó, só vocês abrirem o mapa, eu recomendo vocês liberar todos os pontos de viagem rápida da sede dos assassinos aqui Porque fica mais fácil Aqui ó, só você identificar este símbolo aqui no mapa, eles ficam andando Aqui Aqui tem um logo, logo aparece outro E você tem que ir lá e furtar, ou você luta contra ele, ou você mata ele, ou você furta ele, tanto faz Mas você precisa de 10 fragmentos para conseguir pegar esta armadura ISO É bem simples, é bem fácil No próprio jogo, uma das investigações, no começo dos jogos é apresentado pra você aqui no arco da Nihao Ela já mostra pra você onde vai ficar a tumba com os segredos e tudo mais São ao todo, são 10 fragmentos Você com 2 libera a adaga Com 5 libera a espada E com 10 vai liberar a armadura Então é bem simples, é só você vir aqui ó Eu vou até fazer aqui o foco Pra vocês verem ó Rapidinho ó, já vai pegar mais um Você pode fazer ou só Outro fragmento Outro fragmento Agora eu tenho 3, só você juntar os 10 fragmentos e ir lá na tumba E galera, vamos aqui pegar o último fragmento pra vocês Olha ó, vai tá ali com ela Ó, vou pegar aqui com vocês ó Dá pra vocês fazer assim ó Só você tacar a faquinha Também vai contar, presta atenção ó Pá Ó lá, fragmento Este fragmento me aproxima mais ainda de descobrir os mistérios da câmara Preciso dar algum uso para todos esses fragmentos Isso ó, pegamos o último fragmento Agora o que que você vai fazer? Você vai abrir o mapa Você vai lá pra missão Aqui ó Tem uma viagem rápida aqui pra vocês Esse traje É o Traje da civilização antiga né Traje dos ISO Aqui pra Assassin's Creed Mirage E além dele ser muito bonito Ele tem uma das vantagens Ele é bem peculiar Os atributos dele Porque É Ele faz um Toda vez que você elimina um inimigo Alguma coisa Ele faz tipo um clarão Que vai cegar temporariamente Todos os seus Todos aqueles que estão próximos Ou seja Os civis não vão conseguir alertar tanto os guarda Você vai conseguir ter uma vantagem sobre eles Então vamos que Agora é só Pegou todos É só vocês Descerem aqui Onde fica Aqui ó Vou mostrar como Desbloqueando Ele pra vocês É Chegamos Esse templo Ele aparece na missão mesmo Dela Quando ela fala com nós Isso aqui Ela já manda nós Opa Opa Calma Calma Orelha Calma Ixi Aí Foi É bem Facinho É bem Tranquilo de você pegar Aqui estão ó Dois Dez E cinco Vamos pegar na ordem Aqui ó Colocar dois fragmentos Excelente Os fragmentos funcionaram Será que devo usar mais? Sim Sansama Pegamos um Vou deixar para equipar tudo de uma vez O segundo O segundo E o terceiro Eu vou aproveitar que nós estamos aqui Já Eu vou tirar o traje Pra ficar direto com A roupa Aí ó Saquear baú Traje de milagre Aqui ó Vamos já equipar ele ó A espada Olha a diferença E o traje Assassinados Assassinados aéreos Bensos disparam um clarão de raio Para desorientar testemunhos em um raio de quinze metros Aí está Aí está O traje Vamos numa área aberta Aqui ó Vamos numa área aberta Mas Vai ficar melhor aqui Cadê? É Aqui ó Aqui vai ficar bom É bem bonito esse traje É bem bonito esse traje Ele tem essa Ele já vem upado nessa Nesse efeito dele E aqui está ele ó A espada infelizmente ela vai comer metade da sua vida Porém ela vai dar bem mais dano Ó Caso você não queira utilizar a espada né Ó Reduz a vida máxima em cinquenta por cento Mas aumenta em cinquenta por cento dano Você vai tomar menos golpe Pra morrer Porém você vai matar mais rápido Vamos pular aqui Mostrar esse traje Aí galera ó Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui É um vídeo um pouquinho mais curto Só pra ajudar vocês que também estão jogando A pegar esse traje É o traje de milade Também conhecido que pode ser O traje da civilização ou de riso né Vai dar uma vantagem pra você no jogo beleza? É isso aí galera O vídeo vai terminando por aqui Deixa seu like Se inscreva no canal pra fortalecer E ativa o sininho de notificação Pra você não perder nada e nenhum conteúdo beleza? É isso aí Valeu Falou Fui 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 Peza Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti